Olha aqui a bronca que nós recebemos dos funcionários do pronto-socorro de Coiabá. Esse vídeo foi enviado ao nosso WhatsApp dos servidores da unidade hospitalar e denunciam que larvas na salada servida no marmitex. Vamos ver o vídeo aí. São bastante! É a comida dos funcionários do pronto-socorro. Ah, aqui ó, vem aqui ó. Tem que comer. Olha lá o tanto de bicho na comida. E se ela vai comer, um monte de bichinho. Bicho. Larva na comida. Deve ser um extra para os funcionários, né? Já que o extra não é liberado. Legal. Vou dizer uma coisa para você, hein? Em nota, a Secretaria de Saúde informou que a denúncia chegou ao secretário adjunto de Planejamento e Operações da Secretaria Municipal de Saúde, Milton Corrêa da Costa Neto, que imediatamente se prontificou a verificar o ocorrido, fazendo uma apuração do fato. E que caso seja comprovada a irregularidade, a empresa terceirizada que fornece a alimentação será notificada. O secretário ressalta que esta é a primeira vez que recebe denúncias em relação à comida fornecida na unidade. Por isso, é de extrema importância que o caso seja averiguado com eficácia. Também acho. Agora, são muitas larvas, né? Eu estava dizendo aqui, entre nós, você vai em qualquer lugar, até na sua casa. Até na sua casa. Você tem um descuido, lavando uma folha ou outra, você pode escorregar e na mesa você tem um coró. Tira o coró e come, né? Eu sou assim. Agora, larvas assim, tem que ser realmente averiguado.